Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Noca. Para quem me conhece, Noca sou. A Noca veio hoje mostrar as canelas que a Noca usa na água da Orquídea. Canelas que a Noca comprou ali na João Passo 461, que se chama Santo Grão. Uma loja maravilhosa, linda de esquina, onde eles tratam a Noca maravilhosamente com os cravos, as canelas super naturais, muito legais. Coisas maravilhosas que a Noca compra lá. Agora, eles vão, eu conversei com eles, para que eles montem um site para vender para as Noquitas e os Noquitos do meu Instagram e do meu Facebook. Olha, gente, que coisa mais cheirosa, que delícia as minhas orquídeas, né, meu amor? Vocês vão ficar lindas, muito mais lindas. Gente, quem vier para Botucatu, aqui, vá lá, tem canela, boa, barata. Rua João Passo 461, Santo Grão. Ó, que delícia. Fora as delicinhas que tem manteiga, belezinha, sem aquela rança, nata, aquela coisa horrível. E o mel purinho. E também a Noca ganhou uma cachaça. Dois irmãos GED. Ó, de mel, tem de jabuticaba, tem de tudo. Noca tá tão feliz, Noca saiu de lá hoje, ó. Super feliz, por isso daqui, pela canela. Ó, gente, que belezinha. Noca fala, Noca aprova. Vai lá que vocês vão ver. E lá tem degustação de sábado, de coisas gostosas. E você pode até comer uma tâmara, se você quiser. Pode comer qualquer coisa que eles dão para provar. Noca vira e mexe e não sai de lá, porque a Noca compra os produtos todos lá. Beijos da Noca. Fiquem com Deus, porque Deus é tudo nessa vida. Vá lá no Santogrão, que vale a pena. Beijos.